Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nerd Didata. Com esse vídeo vamos ler nossa terceira redação nota 1000 do ano em 2015 que teve por tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O título dessa redação foi Violação à Dignidade Feminina. Então vamos lá. Historicamente o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século 20, tendo a francesa Simone de Beauvau como expoente. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil, uma vez que ela se dá na maioria das vezes no âmbito doméstico. Essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, pois muitas mulheres têm e expor questões que acreditam ser de ordem particular. Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque nas representações políticas e no mercado de trabalho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem uma lógica sexista em algumas famílias. Nesse contexto, a agressão por parte de um pai, irmão, marido ou filho. Condição de parentesco essa que desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que há um vínculo institucional e afetivo que ela teme romper. Outro sim, é válido salientar que a violência de gênero está presente em todas as camadas sociais, camuflada em pequenos hábitos cotidianos. Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas também nos atos de misoginia e ridicularização da figura feminina em dedos populares, piadas ou músicas. Essa é a opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre Bourdieu. A violação aos direitos humanos não consiste somente no embate físico. O desrespeito está, sobretudo, na perpetuação de preconceitos políticos que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou de um grupo social. De start, é fato que o Brasil encontra-se em alguns passos à frente de outros países no combate à violência contra a mulher, por ter promulgado a Lei Maria da Penha. Entretanto, é necessário que o governo reforça o atendimento às vítimas, criando mais delegacias especializadas, em torno de 24 horas, para o registro de queixas. Por outro lado, uma iniciativa plausível a ser tomada pelo Congresso Nacional é a tipificação do feminicídio como crime de ódio e hediondo, no intuito de endurecer as penas para os condenados e, assim, coibir mais violações. É fundamental que o poder público e a sociedade, por meio de denúncias, combatam práticas machistas e a execrável prática do feminicídio. Então é isso, pessoal. Lemos mais uma redação Nota 1000, da NEM 2015, que teve por tema, Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like, lembrando, como sempre, que aqui embaixo você pode encontrar essa redação escrita e uma playlist onde você pode encontrar as outras redações Nota 1000 lidas aqui no canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado por assistir até o final. Tchau e até a próxima. Fui.